Programa Mulher Brasileira Entrevista Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que mais avança no mundo à medida que a população envelhece. Mas cientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro pode ter descoberto a chave para prevenir e tratar a doença que atinge 33% da população com mais de 85 anos de idade. Sabe qual é, gente? Exercícios físicos. É, isso mesmo. Vamos saber mais agora sobre esse estudo com o neurologista Daniel Simplício. Bom dia, doutor Daniel. Seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes. Obrigada. Já agradeço antes até por disponibilizar seu tempo aqui para conversar com a gente. E essa pesquisa mostrou que Alzheimer pode ser prevenido com exercício, né? E como é que foi essa pesquisa, esse desenvolvimento? Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Explica aí para os nossos ouvintes, que é tão importante, né? Muito bem, Adriana. Eu não fui exatamente o pesquisador. Esse trabalho foi desenvolvido pela equipe da UFRJ. Mas é um trabalho muito interessante. Já sabíamos há muito tempo que os exercícios físicos são bons para a prevenção da doença de Alzheimer. E agora essa equipe de pesquisadores da UFRJ demonstrou um mecanismo através do qual isso acontece. Eles conseguiram demonstrar de uma forma bastante contundente de que é uma proteína que está presente nos nossos músculos e que quando fazemos exercício é liberada para o sangue, né? E leva à formação de uma gordura saudável, que tem facilidade em degradar lipídios, né? Gorduras no nosso organismo, também faz bem no sistema nervoso central, permitindo o crescimento e a formação de contatos entre os neurônios, o que é fundamental para a formação da memória. Olha, que maravilha! E tem algum tipo de exercício físico específico ou qualquer exercício físico, doutor? Olha, todos os exercícios físicos são úteis para acionar esse mecanismo. Mas de qualquer maneira, parece que os exercícios aeróbicos, ou seja, correr, nadar, dançar, até caminhar, né? Seguidos de alongamentos com pelo menos 40 minutos a uma hora cada sessão, por no mínimo quatro vezes por semana, são os mais efetivos. É, tem que ter uma continuidade também, né? Porque aquela coisa de exercício de fim de semana não adianta. Isso os médicos já, né? Já é comprovado que só fazer atividade física sábado e domingo, aquele pessoal, né? Que bate uma bolinha, corre com os amigos. Também nem é muito recomendado, né? Porque estressa os músculos, né, doutor? Não, não. É justamente, se possível, isso deve ser feito até de uma forma supervisionada. Seja por um profissional de educação física, seja por um fisioterapeuta, para que seja feito de forma progressiva, né? Respeitando as condições cardiovasculares de quem vai realizá-los, né? Aí a gente vê muito, que é lindo, né? Eu acho muito, muito legal ver, principalmente, pessoal da terceira idade, muitas pessoas nas academias de musculação, até porque é importante fortalecer a musculatura, né? Então, de repente, é bom acrescentar a parte aeróbica, né? Não fazer só a musculação, né, doutor? Com certeza. A atividade aeróbica deve preceder os exercícios resistidos e deve ser seguido também de alongamentos, né? Sim. E, doutor Daniel, essa pesquisa, quanto tempo já tem essa pesquisa, o senhor sabe, em dizer? A pesquisa é muito recente. Ela foi publicada agora, em janeiro de 2019. Hum, que maravilha. E ela vai ter outras etapas, o senhor sabe? Aparentemente, sim. Legal. Conforme eu disse, aqui, os pesquisadores da UFRJ, que dá muito orgulho, né, poder dizer isso, né? Foi uma equipe brasileira que fez esse estudo, desvendou todo um caminho através do qual nós podemos agora criar estratégias de intervenção, né? Aparentemente, esse caminho é mais ativado quando a doença de Alzheimer está nas fases moderadas a avançadas, menos na fase web. Mas eles mostraram que há um potencial protetor, né? Então, para aqueles que não podem fazer atividade física, é interessante que haja uma continuidade desse trabalho para fazer outras formas de intervenção, até medicamentosas, no futuro, que ajudem essas pessoas também a terem um ganho. É, doutor Daniel, é legal de passar para os nossos ouvintes. Eu já fiz uma entrevista há um tempo com um profissional, né, de atividade física, e ele falou muitas vezes que não importa a idade, o importante é começar, né? Se você, ah, mas é nossa, de repente tem algum ouvinte nosso, ah, mas eu estou com 60 anos, eu estou com 70 anos. Não importa a idade, ele fala. O importante é começar. Não importa a idade é fazer atividade física, começar com uma caminhada, e aí vai aumentando o ritmo, né, para ganhar resistência, né? Não fica com essa coisa de, ah, achando que, ah, já estou muito velho para isso, não é mesmo? Não, com certeza. Não existe idade. A única coisa que tem que se respeitar, é claro, são as condições cardiovasculares da terceira idade. Com acompanhamento, né? Mas isso não é um impeditivo à atividade física. E existem pesquisadores de outros países, né, envolvidos nessa pesquisa, mas, como o senhor já falou, né, ainda bem que está sendo levado, né, esse estudo está sendo realizado aqui pelo pessoal da UFRJ. Eu acho que é importante a gente lembrar, né, os nossos ouvintes, qual a importância do governo em investir em pesquisas como essa, doutor? É, com certeza. Isso abre não só um caminho, né, para a melhora das condições de vida da população, como também para novas tecnologias, né, no caso da indústria farmacêutica, né, permitindo aí vagas de trabalho, melhoras de condições sociais. Então, é fundamental que nossos governantes se conscientizem da necessidade de investimento na pesquisa científica. Ela é fundamental para o crescimento econômico do país. Até porque a população também está envelhecendo, né, o pessoal tem que lembrar disso, né, é um caminho sem volta, né, do envelhecimento natural da população e também tem que investir na qualidade de vida do nosso povo, que paga imposto a vida inteira, né, doutor? Com certeza, né, ainda mais nossos pobres velhinhos, que são pessoas que já deram tanta contribuição à sociedade, né? Exatamente. Vamos explicar para os nossos ouvintes, doutor, as características do Alzheimer, né, Por que que ela se diferencia de outras demências, né, tipo esclerose? Vamos esclarecer aí os nossos ouvintes, por favor. Perfeito. Olha, a demência, na verdade, não é um diagnóstico, é uma síndrome. A síndrome demencial, ela comporta vários diagnósticos, entre eles a doença de Alzheimer, a demência vascular, a doença dos corpusculos de Lewis, há uma série de diagnósticos que causam a demência, né, cujo resultado final é a demência. A doença de Alzheimer é a causa mais comum, ela responde por cerca de 70% dos casos de demência, segundo a Organização Mundial de Saúde, mas existem outras causas. Uma delas, a segunda mais comum, é justamente a demência vascular, que pode ser causada pela terosclerose, dos pequenos vasos do cérebro. E essa terosclerose, ela está condicionada a uma série de fatores, como hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, né, falta de exercício físico, etc. De modo que, houve no passado uma certa confusão dizendo que a esclerose era a doença de Alzheimer, ou a esclerose era a demência. Mas não, a aterosclerose, o depósito de gordura nos pequenos vasos do cérebro, é uma condição que predispõe a demência vascular, né, tal como a doença de Alzheimer, que são causas de síndromes demenciais, são causas de demência. Entendi. Doutor, é possível que daqui a alguns anos o hormônio irisina seja uma terapia eficaz na prevenção do Alzheimer? É uma possibilidade, nós temos que aguardar para ver, porque os estudos recentes foram feitos apenas com roedores, né, então é necessário, assim, os maiores estudos, com a população humana, né. E eu enfatizo que não é apenas a irisina um caminho para avaliar o benefício na doença de Alzheimer, não. Outros hormônios são liberados durante o exercício e também parecem ser bastante benéficos para memórias, também estão estudos, como, por exemplo, a leptina, o peptídeo de análogo do glucagon, a insulina, há uma série de outros hormônios aí envolvidos. Então, o pessoal já sabe, eu vim dizer aí da Rádio Rio de Janeiro, hein, gente, é começar a mexer esse corpo aí, vamos começar a procurar um profissional ou de educação física ou de fisioterapia para começar a fazer atividade física com supervisão, hein, por favor, não vamos para o pessoal sair correndo aí, o pessoal se animar e sair correndo. Que cuidados, rapidamente, que está acabando o nosso tempo, doutor, quais os cuidados que a pessoa deve ter com quem convive com alguém com Alzheimer? Que cuidados a pessoa deve ter para prevenção? É, com o paciente que tem Alzheimer, né? O paciente que tem Alzheimer? É, quem convive, né? Bom, fundamental procurar uma visão de um especialista, pois, antigamente, as pessoas achavam que a doença de Alzheimer, se você tendo demência ou tendo doença de Alzheimer, não havia nada a ser feito, você estava condenado. Isso não é verdade já há alguns anos. Nós temos uma série de medicamentos disponíveis que, embora não proporcionem a cura, impedem a progressão da doença, gerando bastante qualidade de vida ao idoso, né? E impedindo dele chegar às formas mais graves. Então, é fundamental que se procure uma assistência médica. Legal. Doutor Daniel, simplício, eu gostaria de agradecer muito. Muito bom ouvir suas explicações. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que ajudou bastante os nossos ouvintes. Espero também conversar em breve sobre algum outro assunto importante, levar conhecimento para os nossos ouvintes. É tão importante. E também agradeço mais uma vez disponibilizar seu tempo aqui para conversar com a gente. Perfeito. Um grande prazer, Adriana. E um abraço a você e todos os ouvintes. Obrigada, outro, doutor Daniel. Bom dia. E um abraço a você.